Amigos do canal, tudo bem com vocês? Gente, eu quero falar pra vocês sobre um notebook muito show. Pra quem tá procurando custo-benefício, uma máquina bem acessível, mas com bastante qualidade, vale super a pena dar uma conferida nesse modelo de notebook da Dell. Eu vou inclusive até deixar os links de referência dele aí na descrição, porque é um notebook que tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Então pra quem tá procurando aí só acessar os links da descrição, lá vocês vão poder conferir também ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações. Se você já tiver esse modelo, se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e deixar aqui nos comentários tudo o que você tá achando sobre ele, como ele tá sendo pra você, como você tá conseguindo extrair os máximos de benefício desse modelo. Isso vai ser muito legal, pessoal, e vocês também vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal compartilhando a opinião de vocês, a gente cresce essa comunidade. Esse modelo de notebook da Dell, modelo Inspiron i15-3583-U3XP, ele vem com um Core i5 de oitava geração, já é um processador bem mais rápido, já é um processador bem mais potente. Pra você que tá acostumado com o Celeron, Dual Core, Core i3, aí galera, o i5 vai mudar muito o seu uso, você vai sentir uma máquina muito mais rápida. Um outro fator também que eu vejo como algo extremamente positivo é o fato desse notebook ter 8 GB de memória RAM. Quem trabalha de maneira simultânea, por exemplo, você abre o seu navegador do Google, o Google Chrome, aí você tá respondendo um e-mail, você tá vendo uma música no YouTube, né, ouvindo uma música no YouTube, você tá vendo uma música no YouTube tocando, você tá com as páginas das suas redes sociais abertas, você tá com o WhatsApp web aberto, fazendo várias coisas de maneira simultânea. Navegando de uma janela pra outra, 8 GB de RAM é muito legal, né? E pra quem não tem noção aí, notebooks de entrada, normalmente costuma sair com 2, 4 GB de RAM. A Dell já botou 8, porque sabe que o público que tá afim dessa máquina já vai precisar de mais performances, já vai precisar trabalhar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é um ponto muito legal. Até por isso eu quis trazer essa máquina aqui no canal, porque além dela ter um custo mais acessível, já é uma máquina bem parrodinha, galera, embarcada com coisas que valem a pena de fato, né? Não adianta só a máquina ser bonita, mas não ter componente bom e rápido dentro. Esse modelo de notebook, você já vai conseguir ter isso. Um outro fator que agrada muito a galera também que tá procurando esse notebook, é o espaço de armazenamento do HD. 1 TB, pessoal. Eu sempre falo aqui no canal, nunca cheguei a utilizar 1 TB de armazenamento, porque dá pra instalar muita coisa, dá pra salvar muito vídeo dentro do notebook, muita foto. 1 TB, cara, é muito, muito espaço mesmo. Eu sei que pra muitas pessoas que acompanham aqui o canal, isso é uma coisa importante, né? Você ter espaço de armazenamento. Então, quem quer espaço, é um notebook assim, que cabe na palma da mão. É muito legal mesmo a quantidade de espaço que a Dell botou nessa máquina. A tela de 15.6 polegadas. E por que essa tela grande, né, nesse notebook? Galera, porque ele tem teclado numérico, né? Quem trabalha muito com Excel, quem trabalha muito com números, isso é uma coisa também que eu não abri a mão nos dias de hoje. O teclado numérico, mesmo não utilizando muito, é algo importante. Te dá mais agilidade. Se você vai trabalhar com Excel, se você vai precisar pagar boletos, fazer conta, utilizar o teclado numérico pra atalhos, porque a tecnologia muda muito rápido, né? Hoje não tem um software do qual você necessita muito o teclado numérico, mas amanhã a gente não sabe. Às vezes pode vir funções novas que você ter o teclado numérico vai agilizar muito mais as coisas que você está fazendo. Então, na minha opinião, é super bacana e importante você ter o teclado numérico pra poder estar aí utilizando o notebook com mais performance. E até numa revenda também, é muito maior o público de pessoas que fazem questão que o notebook tenha o teclado numérico. Então, isso é muito bom e eu sempre optaria, se eu pudesse, escolher entre o modelo que tenha ou que não tenha, eu prefiro que tenha o teclado numérico. Você tem uma tela maior, você tem uma área de descanso maior pras mãos, quem trabalha há muito tempo aí sabe o quanto isso é importante. Galera, em relação ao designer, ele não é um dos modelos de notebook mais bonitos do mundo, mas também não é feio. Eu acho bem bonito, assim, pra você que vai estudar, faculdade, trabalho, é um notebook muito bem pensado, assim. O designer dele, ele é bem bonito, né? Ele tem uma estética muito boa e o legal é que ele é elegante também. Como eu falei pra vocês, não é mais bonito do mundo, mas é um notebook bem, bem bacana em relação até a própria estética, que é um ponto que eu acho que é muito importante, principalmente pra quem tá querendo uma máquina mais potente, né? E a Dell, pessoal, tem crescido muito, os caras têm evoluído muito. Por quê? Eles estão, cara, eles são especialistas em notebooks, estão fazendo muito sucesso na parte de monitores e também de computadores empresariais. A Dell é uma marca muito forte também nos Estados Unidos, onde tem um público muito exigente e item de tecnologia lá não falta, né? Então a concorrência é muito grande, não tem como a Dell lançar produtos fracos e manter o nome dela tão forte como é hoje em dia, né? Até por isso também eu quis trazer esse modelinho, porque ele consegue ter esse equilíbrio de performance, custo e seu notebook bonito e que vem embarcado com bons componentes para os dias de hoje. Isso é uma coisa muito importante pra quem tá procurando um modelo de notebook bem legal. Então é isso, galera. O link dele tá aí na descrição. Acessa, confere, vê a ficha técnica dele, todas as informações, tá bom? Se você garantiu o seu, se você já tiver esse modelo, volta aqui no canal depois, compartilha com a gente tudo o que você tá achando sobre ele. Isso vai ser muito bacana, muito legal ter todos vocês por aqui também. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo do canal. Tchau.